Fala, Nação Tricolor, tudo bem? Essa semana o Bahia divulgou um edital de convocação de Assembleia Geral de Sócios, né? É marcada para o dia 4 de abril, essa assembleia, às 9 horas, né? Essa assembleia terá a seguinte pauta, a venda do fazendão mais o terreno do Jardim das Margaridas. Mas a grande novidade é o voto online. Agora os sócios torcedores poderão votar à distância e isso é muito bom para quem mora longe de Salvador.